Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu venho trazer uma receita para vocês maravilhosa e bem tradicional. Acredito que aqui no YouTube já tem várias receitas sobre bolo de fubá, mas essa aqui é uma receita muito fácil e eu vou mostrar para vocês também como é que eu faço ela na minha e-fry, tá? Como é que eu coloco para assar. Eu asso bastante bolo, gente, na minha fritadeira elétrica. Ela não é feita para assar bolo e essas coisas, mas eu consigo assar e fica maravilhoso. Eu já fiz esse bolo uma vez, eu espero que dessa vez dê certo, né gente? Porque toda vez que eu estou gravando alguma coisa assim, imprevista acontece. Eu já fiz pudim na minha e-fry. Uma vez eu fui fazer pudim de novo e saiu uma caquinha. Foi no dia que eu estava gravando. Às vezes, quando eu não estou gravando, dá tudo certo, mas quando eu estou gravando não dá, entendeu, gente? Mas eu vou fazer o bolo e vocês vão ver como vai ficar maravilhoso. Agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes. A quantidade, gente, vai ficar aí na descrição, porque nem eu sei. Eu gosto de colocar tudo no olhômetro, tá bom? Mas vai ficar tudo descrito aí para vocês saberem, tá bom, gente? Então vem comigo fazer um bolinho de fubá para tomar com a família com café hoje à tarde, tá bom? Então, gente, coloquei as coisas aqui em cima, né, para fazer. Essa panela aqui é a que eu vou fazer o bolo aqui dentro. Não vai precisar liquidificador, tá? Eu costumo bater na mão mesmo e nem batedeira. Ah, vou usar manteiga. Gente, os ingredientes vai ficar tudo aí na descrição, tá? Porque eu gosto de colocar tudo no olhômetro. Quando eu faço contadinho, nunca dá certo. Então, eu gosto de ir colocando no olho mesmo para me ver, sabe? Sabe para me ver a coisa mesmo fluindo. Aí aqui eu tenho farinha de trigo. Se precisar demais eu pego, porque o saco da farinha de trigo estava tão feio, eu botei aqui, ó, para ficar mais bonito. Dois ovos, porque eu vou fazer nessa forma de pudim, gente. Então, não dá para fazer tanto bolo, não, sabe? Aí eu acho que vou pegar mais um ovo, gente. Dois ovos é pouco. Vou ver ainda, tá bom? Aí, leite. Vou usar o em pó, porque eu não tenho leite normal. Aqui atrás está o fubá. Olha, esse fubá tá velho, gente. Tá guardado na geladeira um monte de dia. Mas é bom guardar na geladeira porque aí não estraga, né? O calor, nem entregurgulho, nem nada. Aí aqui eu tenho açúcar, né? Então, bora lá fazer nosso bolinho, né? Porque nosso café já está esperando. Então, gente, agora eu vou quebrar, né, aqui dentro dessa panela, três ovos. Fiquem aí em espírito de oração, porque eu não sei se esses ovos estão bons ou estão ruins, mas eu estou orando aqui, né, para que dê certo. Deixa eu apastar para trás para você ver. Gente, eu estou toda estabanada hoje. Lá vai o outro. Até agora está dando tudo certo, né, gente? Lá vai mais uma. Olha aí, gente. Três ovos e não tinha nenhum podre, né? Eu sei que é melhor botar num copinho, mas aí sujar um copo. Vai que os três ovos estavam bons, né? E aí, ó, vou jogar essas cascas fora e já volto. E agora, gente, eu vou colocar de início, assim, duas colheres de açúcar, tá bom, gente? Ó, duas colheres de sopa, tá? Ó, uma, duas. Lá vai mais. Vou colocar também, gente, uma colher, assim, de sopa de manteiga. Botar mais um pouquinho, né, vai ser bem generosa. Pronto. Não, mais um pouquinho. Pronto, mais um pouquinho. Para não ser que eu não botei pouco demais, né? Porque senão quem vê o vídeo vai pensar que eu estou economizando ingredientes. Aí, gente, ó, misturem tudo, viu? Pode botar força aí no garfo e misturar tudo bem misturadinho. Pega um garfo, gente, que é melhor, viu? Com colher demora mais. Ó. Aí vocês batam de vocês também. Pronto, gente. Deu uma misturada aqui, ó. Ficou tipo talhado, mas tá talhado não por causa da manteiga, viu? Isso aqui é a manteiga que tava coisada. Aí agora, gente, vamos pro próximo passo. Pega a mesma colher, ó. Vamos botar primeiro, não, vamos botar primeiro fubá. Não, primeiro leite. Deixa eu botar primeiro leite. Vocês botem três colheres de leite, tá? Leite em pó. Tá, vai uma. Duas. Três. Três e meia, né? Para não dizer que a gente tá economizando. Vou botar, gente, deixa eu puxar pra cá. Vou botar quatro colheres de fubá. Esse aqui é aquele fubá bem fininho, tá? Não é flocão, não. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco colheres de fubá. Depois eu vou contar, tá, gente? Bota aí na descrição. Se incomode, não, que eu vou contar. Aí dá uma misturadinha, ó. Vamos adicionar também. Ah, não. Vou adicionar água agora não, tá? Vou botar os outros ingredientes. Vamos dar uma mexida, tá bom? Ó. Porque depois, gente, os ingredientes ficam mais difíceis de mexer, viu? Vocês batam assim, ó. Ah, gente, vou levar fermento também. Eu vou já buscar ali. Esqueci, ó, do fermento. Mas é assim mesmo. A gente vai botando na hora, a gente vai lembrando. Então não pode esquecer, senão vai ficar um pouco de fubá solado, né? Ó. Pronto, bateu. Agora eu vou buscar ali o fermento pra não esquecer. E agora, gente, vamos pra farinha de trigo. Uma. Duas. Três. Quatro. Vamos mexer de novo. Se começar a endurecer, gente, vamos botar água. Um pouquinho d'água. Pronto. Em média, 30 ml, tá? Vamos mexer. Vai ter que adicionar mais, que a massa tá bem dura. A massa tem que ficar homogênea, né? Dura demais, nem mola demais. Mas eu já tô vendo que aqui é pouca massa pra esse tabuleiro que eu vou fazer, né? Então eu vou botar mais. Pera aí. Ó. Vou botar logo. Aí vou botar mais duas de... Duas colheres de farinha de trigo. Não, vou botar mais duas e meia. E duas de fubá. Uma. Duas. E meia também, né, gente? Pera aí que eu vou botar ali. Pronto. E aí a gente mexe. Vou adicionar mais água. E agora mexe, né? Vamos misturar tudo e ver a consistência, né, gente? Ó. Eu vou já mostrar o ponto pra vocês. Mas não coloco fermento agora, tá, gente? Só daqui a pouco, quando a gente misturar tudo, é que a gente vai botar o fermento. Eu quero que fique um bolão bem bonito. Pra nós comer com café, viu? Vocês batam. E aí, gente, né? Essa massinha é uma massa super fácil de fazer. Muito boa. Bem, assim, consistente. Bem cremosinha. E nem precisa de tanto... De tanta água, não. Vou servir, né? Que só o ovo, a manteiga e um pinguim d'água já deu pra fazer o bolo. Gente, eu acho que essa quantidade aqui tá boa, né? Aí dá pra botar nessa forma aqui, ó. Vamos ver, né, gente? Gente, então, essa aqui é a massa mais fácil do mundo de fazer, né? Agora, gente, eu vou botar ela na forma. Não, primeiro eu vou botar o fermento. Aí vocês botem assim, gente, ó. Uma colher de sopa. Uma colher de... Ui! Ai, meu Deus. Caiu, foi tudo. Peraí, gente. Se não fermenta o bolo, não pode botar desse tanto, não. Bote mais pouco. Pronto. Porque se não, gente, eu rapi um bolo com a verra, eu derrubei quase meio pote de fermento dentro, que ficou puro gosto de fermento. Ah, gente, outro detalhe importante dessa receita, vocês têm que provar, viu? Porque se não, pode ficar sem açúcar. Porque eu botei só duas colheres, né? E como eu adicionei muito ingrediente, vou já provar, ver se tá bom. Ó, a massa cresce, viu? Essa massa aqui cresce. Peraí, deixa eu provar. Tá sem açúcar, gente. Bora botar mais... Bora botar mais duas. Uma, duas. Pronto. Acho que será o suficiente. Não tem problema a massa ficar assim, tão consistente. Viram que já fermentou? Tá vendo que já tá crescendo, gente, a massa? Pois é, essa massa aqui, ela é muito boa. E eu vou já botar na forma, né, gente? Untar pra poder botar dentro. Peraí. Pronto. Depois de misturar bem tudo, vamos pra forma. Agora, gente, vamos untar, tá? Peguem um pouquinho assim no papel, ó. Um pouquinho, sai um pouco, né? E aí vocês botam assim, ó, na panela de vocês. Pode ser até uma frigideira. Se der pra tirar o carro, pode botar também que vai, viu? Pronto. Agora, vocês vão pegar um pouquinho de farinha de trigo. Farinha de trigo, ó, tá aqui dentro, ó. Pronto. Aqui vocês vão espalhar, ó. Espalhar na forma de vocês. Depois vocês derramam o resto. Pode jogar fora que não vai prestar mais nada. Ó. Só untar direitinho, suja tudo mesmo, gente. Mas depois a gente limpa, porque a gente quer comer bolo com café. A gente não quer saber de sujeira. Eu não sou muito organizada, não, mas pelo menos o bolo sai, né, gente? Pronto. Untou tudo. Agora eu vou derramar lá na lixeira. Então, gente, vambora lá com o nosso bolo. Minha franja já tá aqui no chão. Eu pré-aqueci, viu, gente? Ó, vou botar aqui dentro. Vamos botar, sabe quantos graus, gente? Vamos botar 180? Não, 160. Vamos botar 160, olha. 160 graus, tá? Aí vamos ligar, botar ela... Ah, já pré-aqueci. Deixa uns 3 minutinhos, viu, gente? Pra pré-aquecer. Muito bom. Vamos botar... Vou deixar de inicial 30 minutos. Aí eu vou ficar sempre olhando, sempre de olho no bolo de vocês, que é pra não queimar, viu, gente? Se você botar direto no 200 graus, na potência alta, sabe o que que vai acontecer? Aí, gente, vamos deixar o nosso bolinho assando nos 160 graus. Por quê, gente? Se a gente colocar nos 200 graus, sabe o que que vai acontecer? O bolo vai queimar e não vai assar. Vai ficar cru por dentro. Então vamos botar nos 160, que é pra ele assar bem assadinho, tá bom? Então é isso. Vamos deixar nossos minutinhos aqui e ficar sempre de olho, que é pra não deixar o bolo queimar. Enquanto isso, gente, nós vamos arrumando as bagunças que nós fizemos por aqui, né? Até o bolo ficar pronto. E botem também o café no fogo, se vocês não tiver feita ainda. Então, gente, tá aqui nosso bolinho. O bolinho teimoso. Só porque eu disse que o bolo crescia, o bolo não cresceu. Mas é, eu botei a quantidade de fermento que eu boto, né? Agora vamos lá, né? Corta esse bolo pra ver se fica fofo mesmo. 30 minutos só, tá, gente? Até abaixei um pouco depois a temperatura. Quando deu uns 10, 15 minutos, eu baixei mais um pouco. Agora vamos lá desenformar, né? A faca assim, gente, eu já coloquei, ó. Sai limpa, 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 ó. Tá vendo? Agora nós vamos lá, né, gente? Desenformar. Então, gente, ó. Tirei aqui, né? Saiu direitinho. O bolo tá pronto. Delicioso, ó. Vou partir aqui um pedaço pra vocês verem, ó. Bolinho de fubá. Bem cheirosinho, gente. Ó, que cheirinho de milho. Ó. Fofinho, né? E feito na e-fry, olha. Olha que delícia, gente. O açúcar ficou... Hum... Muito bom de açúcar, ó. Então é isso, gente. Esse foi o meu bolinho de hoje. Espero que vocês gostem. Façam na casa de vocês e depois me falam se deu certo, tá? Não esquece que a receita tá na descrição desse vídeo.